Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e o assunto de hoje é muito gostoso. Hoje nós iremos falar a respeito dos queijos no contexto de uma alimentação low carb. Então, ouvindo esse episódio, você vai saber quais tipos de queijo preferir, quando e quanto comer, alguns problemas da ingestão excessiva de queijo e alguns benefícios que pode ter em você inserir queijos na sua alimentação. Então, Ronen, por que você não começa falando quais tipos de queijos são mais bem-vindos em uma dieta low carb? Os melhores queijos para consumo numa dieta low carb são justamente aqueles queijos com a menor quantidade de carboidratos. E os queijos que têm menor quantidade de açúcares são aqueles que são fermentados por mais tempo, ou seja, aqueles mais envelhecidos e que acabam ficando com uma coloração mais amarelada. Alguns exemplos deles são queijo azul, camembert, canastra, cheddar, queijo de coalho, queijo colonial, queijo emmental, queijo grana padano, gorgonzola, enfim, um monte de queijo amarelo, parmesão, provolone, todos que você olhar são amarelinhos, eles são fermentados e têm muito poucos carboidratos. Mas também existem algumas exceções a essa regra, que são alguns queijos que não são amarelos, mas que ainda assim são low carb, como o requeijão, catupiry, o cottage, o cream cheese, até mesmo ricota. Esses queijos têm um pouquinho mais de carboidrato às vezes, mas se o seu consumo for moderado, for dentro dos limites do razoável, eles não vão estragar a sua dieta low carb. E quando a gente fala em consumo moderado, dentro do limite do razoável, a gente quer dizer que é para você não basear a sua alimentação em queijos. Isso é, eles podem ser usados para dar sabor e para complementar um prato, por exemplo, um omelete com um pouco de queijo vai muito, muito bem. Porém, não é para a base da sua alimentação ser um monte de queijo, né? Então, existem três problemas pelos quais a gente não deve basear a nossa dieta nos queijos. Um deles é que os queijos são muito calóricos e fornecem pouca saciedade por caloria. Por exemplo, 100 gramas de queijo parmesão apresentam cerca de 415 calorias. É claro, ninguém costuma comer 100 gramas de parmesão de uma vez, mas a questão é que ele não fornece praticamente nenhuma saciedade quando comparado, por exemplo, com 100 gramas de um vegetal, que vai fornecer aí cerca de suas 20 calorias, 30 calorias. Então, você pode perceber esse grande contraste. Ou mesmo quando você comparar 400 calorias de bife ou de frango com esses mesmos 100 gramas de queijo, né? Você vai ter muito mais saciedade quando comparado com o queijo. Até porque as pessoas muitas vezes podem começar a comer queijo e não querer parar mais. Esse é o chamado efeito dominó. Isso é, algumas pessoas têm uma verdadeira compulsão por queijo, porque ele é muito gostoso, gorduroso, salgado, enfim, várias coisas boas que as pessoas não querem parar de comer. Esse é um outro problema, de que você pode acabar comendo até passar da conta. Exatamente, esse é um problema que acontece com algumas pessoas. E se você se conhece e, para você, os queijos despertam a compulsão, então, mais um motivo para você evitar e não ficar comendo sempre. E então, a gente falou agora da pouca saciedade por calorias, falou também do efeito de compulsão que algumas pessoas têm. E o terceiro problema é o efeito na insulina que os queijos podem apresentar. Isso porque, mesmo que eles tenham um baixo índice glicêmico, isso é, eles elevem pouco a glicemia no seu sangue, eles têm um alto efeito no índice de insulina. Eles aumentam bastante a insulina no seu sangue. E para quem está começando uma low carb, ou para quem tem problemas com resistência à insulina, pode ser interessante evitar o consumo excessivo de queijos, porque ele não vai ajudar na regulação desse hormônio. Mas também, queijo não é só problema, né? Pelo contrário, existem vários benefícios que a gente pode apontar dos queijos. Por exemplo, os queijos têm bastante proteína. Inclusive, eles são uma adição padrão na dieta de pessoas que seguem uma alimentação low carb, porém, vegetarianas, sem consumo de carnes. Ovo lacto-vegetariano, especificamente. Quem come ovos e queijos, geralmente, aposta neles para conseguir uma ingestão calórica e proteica adequada. Os queijos também apresentam gorduras, mas são gorduras ótimas para a sua saúde, que vem junto com vitaminas, minerais e, além disso, deixa tudo mais gostoso, não é verdade? Sim, com certeza o sabor é um dos benefícios principais do queijo. Às vezes você talvez não goste de um peito de frango grelhado, por exemplo, mas colocando uma fatia de queijo em cima já fica muito mais saboroso. Ou mesmo, como a gente falou, um omelete sozinho talvez não seja tão gostoso, mas com um pouco de queijo em cima fica muito mais fácil seguir a sua dieta. E a gente sabe que comer comida gostosa é um dos pilares de uma dieta que você consegue seguir transformando em estilo de vida. E um outro grande triunfo dos queijos é que, com certeza, eles são um alimento melhor, um alimento superior do que outras porcarias que você poderia vir a comer no lugar deles. Por exemplo, se você vai num barzinho com seus amigos e você quer se manter na dieta low carb, uma opção que vai agradar todo mundo é uma tábua de queijos. E para você é muito melhor comer uns pedaços de queijo dessa tábua do que comer uma porção de batata frita. Exato. Nesse contexto, eles são muito poderosos como substituição de outros alimentos. E claro, como a gente mencionou, eles se encaixam na dieta low carb por serem baixos em carboidratos. A gente sabe que isso aqui foi só uma introdução para o assunto. E você pode lidar ou não bem com queijos. Tem várias questões envolvidas. Intolerância à lactose, intolerância à caseína, dentre outros e outros fatores. Só você pode tomar sua decisão, mas a gente preparou um texto completo para te ajudar. Neste texto que você encontra lá no nosso site, senhortanquinho.com.br ou no link aqui na descrição, a gente fala muito mais sobre esse assunto, como o Guilherme falou, fala inclusive sobre o leite no contexto de dieta low carb, fala sobre leite vegetais, leite de cabra, de búfalo e muitas outras coisas. Você com certeza vai gostar do que vai vir lá, se você gostou desse podcast. Então, se você gostou desse podcast, tem duas coisas que você pode fazer agora. A primeira é acessar o nosso texto, senhortanquinho.com.br Só digitar isso no seu navegador que você vai ser levado ao texto completo e ler e se informar mais sobre os queijos na low carb. Tenho certeza que todas as suas dúvidas estão respondidas lá. E a segunda é deixar uma avaliação para a gente, contar para a gente o que você achou. O jeito mais fácil de fazer isso é entrando na iTunes Store e deixando um rating lá, uma avaliação, cinco estrelas para a gente, escrevendo algo legal que vai ajudar o nosso podcast a chegar para mais pessoas. Mas se você não quer ou não pode fazer isso, simplesmente conta para a gente. Manda um e-mail, manda uma mensagem, enfim. Avisa para a gente o que você está achando dos podcasts porque a gente conta com você para manter a qualidade deles sempre lá em cima. A gente se vê num próximo podcast. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.